Abre os teus olhos, Brasil, olha o espelho da história, cada ruga do teu solo traduz tua trajetória, cada rosto do teu povo mostra alegria e labuta e conta a história de luta que construiu tua glória. Abre os ouvidos, Brasil, escuta as vozes do bem, lembra Brasil de quem és, não discrimina ninguém, ouve todos os Brasis, és o país do abraço, da alegria do golaço que um dia já foi feliz. Abre essa boca, Brasil, e canta a canção do nós, une todos os teus filhos, pois somos uma só voz. Nordestino, escute o sul, sulistas, ouçam o norte, o sudeste, o centro-oeste, sozinho não há quem preste, juntando o Brasil é forte. Escuta, Brasil, escuta, se estivermos abraçados, não sobram mãos para as armas, estaremos ocupados, estudando, trabalhando, produzindo, melhorando, convivendo, respeitando nossa vida e a vida alheia. Direito não é esmola e é lotando a escola que se esvazia a cadeia. Escuta, Brasil, escuta, ódio nunca foi teu trunfo, amor é teu idioma, fé, teu caminho e triunfo. Escuta, Brasil, escuta, por todos nós que te somos, olha para o que somos hoje, lembra do que um dia fomos, e vamos juntos por nós, pela nossa liberdade, pela verdade da história, pela história de verdade, por nossa democracia, pelo amor, pela alegria, com Deus que nos alunia, vamos com Fernando Haddad.